Rei Canga Sumba Foi, foi pro Cangeré de Zambiapongo No terreiro grande de Oxalá Rei Canga Sumba foi, foi pra Ruanda Mas foi Zambi quem mandou chamar Quem olha a lua branca de Luanda Vê ganga zumbi no seu gongar Cadê zumbi, meu Ogundilê? Cadê zumbi, meu Mutarrampô? Cadê zumbi? Olorundide, meu Sindorere, que é Garuando? Cadê zumbi, meu Ogundilê? Cadê zumbi, meu Mutarrampô? Cadê zumbi, Olorundide, meu Sindorere, que é Garuando? Rei Canga Sumba foi, foi ver rei congo Depois da Calunga além do mar Foi, foi pro Cangeré de Zambiapongo No terreiro grande de Oxalá Rei Canga Sumba foi, foi pra Ruanda Mas foi Zambi quem mandou chamar Quem olha a lua branca de Luanda Vê ganga zumbi no seu gongar Cadê zumbi, meu Ogundilê? Cadê zumbi, meu Mutarrampô? Cadê zumbi, Olorundide, meu Sindorere, que é Garuando? Cadê zumbi, meu Ogundilê? Cadê, cadê, cadê zumbi? Meu mota lampor, cadê zumbi? Olorunditê, meu cindorere, que lhe aruando Olorundi, meu cindorere, que lhe aruando Eu nasci em Belém e aí, menina, ainda com 8, 9 anos, me mudei para Oren, que é uma cidade pequena lá do interior do Pará. E passei minha adolescência lá e é uma cidade que há 30 anos mantém um festival de música que é muito conhecido e tradicional no estado do Pará. Foi lá que eu comecei a cantar, ainda com 13, 14 anos, comecei já a subir no palco para cantar ao lado dos compositores da cidade. Em Oren também vem uma vivência para mim muito forte, muito próxima de manifestações populares, de música tradicional, que até hoje ainda alimenta meu trabalho. E em Oren também o contato muito próximo com minha avó, com minhas tias, minha mãe, que sempre cantaram muito em casa. E acho que minha avó foi a primeira pessoa a ser uma referência, assim, de canto, de voz, de paixão pela música. Linda, te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só maior e o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, linda, o amor que se apresenta e o triste se ausenta, Fez-se a alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Bom dia, linda, 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 te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só mal e o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, 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 não que se apresenta e o triste se ausenta, Fez-se a alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Ah, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que o sol vem trazer, bom dia. Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Que o sol vem trazer, bom dia. Que o sol vem trazer, bom dia. Outro dia eu fui fazer uma pesquisa sobre o que minha avó ouvia e as coisas que eu aprendi com ela. E eu descobri muito Luiz Gonzaga, muito Jackson do Pandeiro, gordurinha. E isso é muito interessante. Então no Pará eu cresci nesse ambiente, cresci ouvindo, participando das manifestações populares e religiosas da cidade. E ao mesmo tempo também meu primeiro contato com a música de uma forma profissional. Aí logo depois, por volta dos meus 15, 16 anos, eu me mudo para Belém, que é a capital. E começo meus estudos de música no ambiente universitário. E também começo a entrar na noite, a fazer aquele percurso que é conhecido para o cantor, popular. E também parte daí meu contato também com músicos e compositores. As experiências em cantar em festivais de música também. Já que Belém também, até hoje, alimenta muito isso. Continua sendo, para o pessoal do Norte, um palco ainda muito importante para escoamento dessa produção inédita, dessa produção autoral. Fui quando a chuva fez a curva no horizonte, deixando o monte da viúva sem molhar. Que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou três dias sem beata para rezar. Ficou três dias sem beata para cantar a cantoria que há dez anos todo dia vem cantar. As rezadeiras, todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas para pagar. Rezadeiras, todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas para pagar. Aquela fonte permanece desaguando de um milagre que há dez anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra nunca medra, como qualquer fonte costuma medrar. Mas na Caatinga, onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem parar. Esse fenômeno de fato inusitado, parece que é provocado pela firme devoção. Nas rezadeiras que vêm sempre em Romaria, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem, se oração não principia com uma moça da Bahia, então chover não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição. Cantaram tudo, 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 tudo o que puderam, mas nos três dias não choveu um lagedão. Nesses três dias sem as moças da Bahia pra cantar a cantoria, todo mundo percebeu. Não adianta, pirulita, pirulito, piriquita, piriquito, mito é mito e Deus é Deus, minha santa. Pirulita, pirulito, pirulito, piriquita, piriquito, mito é mito e Deus é Deus. Pirulita, pirulito, 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 pir Eu comecei a estudar música na Universidade Federal do Pará E ao mesmo tempo já trabalhando muito, cantando nos festivais, trabalhando na noite E em 1995 eu recebi um convite de uma baiana que estava de passagem por Belém Que gostava muito do meu trabalho, me convidando para fazer um show em Salvador Em 1995 eu vou para Salvador, faço dois, três shows E também acabo conhecendo, me apaixonando por um baiano E isso acabou criando um laço a mais com essa cidade também Que é uma cidade que me encanta, que eu me apaixonei também de cara Eu acho que a Bahia e o Pará tem muitos pontos em comum E eu volto para Belém, mas em 1996 eu decido me mudar definitivamente para Salvador Uma vez Inaé cantou no mar e a sua voz me chamava para o seu colo de uma vez E eu fui morar nas terras, já eu caio Quanta paz em seu reino de reinar ela me traz Quanta luz em seus cabelos de luar Seus cabelos espalhando pelo mar E é Manjá, minha noiva e minha noiva e minha dona do mar Em seu pranto, o orugão morreu de amor O seu canto, Janaína, a voz do mar Uma vez Inaé cantou no mar e a sua voz me chamava para o seu colo E eu fui morar nas terras, já eu caio de uma vez E eu fui morar nas terras de Ayucá Quanta paz em seu reino de reinar ela me traz Quanta luz em seus cabelos de luar Seus cabelos espalhando pelo mar E é Manjá, minha noiva e minha mãe dona do mar Em seu pranto, o orugão morreu de amor O seu canto, Janaína, é a voz do mar E é Manjá E é Manjá E é Manjá É dona Janaína que vem E é Manjá 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 É dona Janaína que vem E é Manjá 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 Tchau, tchau